Solvano Salles 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não faça assim, o seu está no ar do meu jazim Fala pra ela, diga pra ela Que eu estou aqui a me esperar Sempre por ela, chamo por ela Será que ela não vai me ligar? Choro por ela, por ela Espero que ela venha me encontrar Fala pra ela, diga pra ela Que eu estou aqui a me esperar Sempre por ela, chamo por ela Será que ela não vai me ligar? Choro por ela, por ela Espero que ela venha me encontrar Música 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 Sou banza Vou cantar o apançoado Simão Oi Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com açoide E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar os seus cabelos Pra não cair no seu galope Vou atender aos meus abertos Antes que o dia tô em sufoque Vou me perder na madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a tabulgada Vou me agarrar os seus braços Sem me importar ou sem resistir Sou dominado esse domingo Vou sentir mais gigante Por nada mais do que eu me vi Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda brilha de amanhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor calva a ser e saber Que na beleza desta hora O amor espera pra nascer A dor Mário Rocha Aquele abraço Se bora comigo assim no vídeo do sacudeiro O clima tá gostoso O clima tá romântico Sou banho do sacudeiro Sou banho do sacudeiro Sou banho do sacudeiro Sou banho do sacudeiro Vou me perder na madrugada Pra te encontrar no meu abraço Antes que tudo Acabou nada Vou te dar no seu cansaço Se me importar Se desistir Sou dominado esse domingo Vou sentir com músicas Por nada mais do que eu me vi Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda brilha de amanhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor calma vai ser e saber O amor calma vai ser e saber E na beleza desta hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda brilha de amanhã E ainda brilha de amanhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor calma vai ser e saber O amor calma vai ser e saber E na beleza desta hora O sol espera pra nascer O amor calma vai ser e boa O amor calma vai ser e saber O clima tá gostoso, o clima tá romântico Sonorização, César Son Essa música que agora eu vou dedicar especialmente do fundo do meu coração Para todas as mulheres que estão hoje aqui comigo presente Só pras mulheres que estão carentes, só pras mulheres Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso é minha calma, é a colher alma, isso é meu super viver Quanto eu contei pras mulheres, coisas do meu coração Passei no tempo, também nas horas, mas do que passo abaixar É o seu, tem razão, quer amor Fica aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso é minha calma, é a colher alma, isso é meu super viver Onde eu contei pras mulheres, coisas do meu coração Passei no tempo, também nas horas, mas do que passo abaixar Mas vejo em razão, quer amor Fica aqui Meu peito Meu peito, meu peito Meu peito agora dispara E eu vou envançar a alegria Amor, oh, is of me Amor, I love you Semana! Segura o coração apaixonado Seguindo o sério do cantor romântico Arrochando, 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 arrochando Bem devagarzinho, bem bonitinho Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolha a alma Isso me ajuda a viver Onde eu contei mais valides Pois sai do meu coração Passei do tempo, também das horas Mais do que faço a paixão É o seu amor, tem razão Meu amor, oh, fica aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolha a alma Isso me ajuda a viver Onde eu contei mais valides Pois sai do meu coração Passei do tempo, também das horas Mais do que faço a paixão Mas vejo, tem razão Quero amor, oh, fica aqui Meu peito agora dispara Vive com esta alegria Meu amor, oh, está aqui Amor, oh, está aqui Amor, oh, está aqui Amor, oh, 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 amor, 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 am Essa música Relembra os pequenos momentos Os pequenos tempos De Silvano Santos Na água eterna Essa música é linda demais Relembra quantos momentos de Silvano Santos Maravilha Essa é pra você curtir de amor Escute essa canção É pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sinto a isso E a gente tão se liga Nesta instância Aumente seu volume de ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Ao menos seu volume de ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Agora sim, pelo amor Lê o meu nome Não me chama Você é quem eu quero mais Amor do homem que te ama Deixa eu ver a classe O meu olhar Deixa eu mergulhar Na sua tralha É nesse baile É nesse baile Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu mergulhar Deixa eu mergulhar Deixa eu mergulhar Na sua tralha É nesse baile É nesse baile Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Seu Silvançais 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 O cantor Vamos lá Aumenta o seu volume Que o seu volume Não tem remédio 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 Agora sim, pelo amor Que o meu nome Não tem remédio Você é quem eu quero mais Amor do homem que te ama Deixa eu penetrar Na sua tralha Deixa eu mergulhar Na sua tralha É nesse baile É nesse baile É nesse baile Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar Na sua tralha Deixa eu mergulhar Na sua tralha É nesse baile É nesse baile É nesse baile Que a gente se atrapalha Simão! 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 Escute essa canção Pra tocar num rádio Num rádio do seu coração Você nem se daniza Mas é de dar um cinturinho Nessa instação Aumente seu valor Ninguém se une Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Aumente seu valor Ninguém se une Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Agora sim, eu quero O meu nome não me chama Não tem remédio, não tem remédio A voz do homem que te ama Não tem remédio, não tem remédio Não tem remédio Na sua praia Não tem remédio, não tem remédio Não tem remédio A gente se dá bem A gente se atrapalha Não tem remédio, não tem remédio 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 A gente se atrapalha Não tem remédio A gente se atrapalha Um abraço carinhoso A toda rapazeira de Cota Egíptica Que está aqui presente Pretigiano, se o Juan não sabe Aquele abraço Do fundo do meu coração Eu amo vocês Eu sou dez, vocês é cem Sem vocês eu não sou ninguém Segura, segura, segura Segura, segura Segura, gente, é o seguinte Se o Juan não está, ele vai cantar Essa música vai dedicar com muito carinho A um grande brother A um grande irmão Que está aqui presente Meu amigo Tuna Tuna e a sua família Silvano Salles Vai dedicar essa música Do fundo do meu coração Para todos vocês Vocês são demais Vamos nessa, Alex Pra Tuna e a sua família Essa aqui vai De coração de Silvano Salles Pra quem está apaixonado Essa está no meu segundo CD também Sim, 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 sim Quero sentir o seu corpo Com um abraço forte E no teu olhar A vontade de me ver Quero sentir o seu corpo Com um abraço forte E no teu olhar E no teu olhar A vontade de me ver Sei que queres Sei que queres Sei que queres Sei que queres Eu te amei Esperei tanto Esperei tanto Oh, você Oh, meu engano E no teu olhar Eu vivo num mundo de sonhos Querendo alguém Querendo alguém pra me amar E vender esses em paz E no teu olhar E no teu olhar Silvano Salles, Silvano Salles O cantor apaixonado, o cantor apaixonado Vamos nessa, Lieta, aquele abraço Alô, Mário Lopes Eu vivo num mundo de sonhos Quero alguém pra me amar E ver esse jeito assim Amor não dá Eu vivo num mundo de sonhos Quero alguém pra me amar E ver esse jeito assim Amor não dá Saculê! Amor não dá O clima tá gostoso, o clima tá romântico Eu vivo num mundo de sonhos Querendo alguém pra me amar E ver esse jeito assim Amor não dá 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 Silvano Amor não dá 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 Vai começar a baixaria agora No Clima Gostoso aqui no Espaço Mário Lopes Não esquecendo que amanhã a partir das Três horas da tarde Silvano Salles estará aqui novamente No Clima Gostoso Amanhã domingo a partir das três horas da tarde Silvano Salles aqui novamente Silvano Ai amor Você diz isso Com um jeitinho Ai amor Quando eu te faço algum carinho Ai amor Esse suspiro que vem de dentro de você Ai amor É tão gostoso E teu corpo estremecer Ai amor Quando eu te aperto em meus braços Ai amor Quando eu sinto O teu amor Ai amor Também suspiro E fico louco Sem querer Ai amor Essa loucura É tão loucura É tão loucura É tão loucura É tão loucura O amor É tão loucura Que vem de dentro de você Ai amor É tão loucura 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 Essa loucura É tão loucura É tão loucura É tão loucura É tão loucura E me faz dizer Que eu não vivo sem você E só você me satisfaz Eu morreria Nos teus braços É desobrigo Esses teus Ai amor Ai amor Ai amor Existe um espírito que vem de dentro de você Ai amor, é tão gostoso Esse amor me faz dizer Que eu não vivo sem você Que só você me satisfaz Eu morreria nos teus braços Feliz homem desses teus Simbora! Essa música agora vai estar no meu segundo CD Na primeira faixa Simbora! Essa música é linda demais Lênica especialmente A minha amiga Jacaline do Lote que está aqui presente Essa música se rola o sério vai dedicar pra você com muito carinho Pra minha amiga Jacaline Sei que é para me matar Meu olhar Meu olhar Lindo como a cor do mar O do mar Deus é sincero Eu sou a serenha do mar Me chama E eu vou pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu vencer Todas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Lutuando pelo céu No mais tarde Na quebra da mar Na quebra da maré Na quebra da maré Lutuando pelo céu Louco de amor até Eu estaria de arê Na quebra da maré Yeah, yeah De ouro Oh, yeah, yeah De ouro Que segue para me matar Meu manhã Meu manhã Deus adita maracá Vem se amar Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho de vida Luto, mano, pelo céu Louco de amor até Louco de amor até Na quebrada da maré Luto, mano, pelo céu Louco de amor até Louco de amor até Na quebrada da maré Oh, yeah, yeah De ouro Oh, yeah, yeah De ouro Se guarda comigo assim no meio de um saco, meu Assim que eu vou, meu Silvano Salles, o cantor apaixonado A roça Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz A verdade eu nem sei Quantas vezes tenho de me matar Amazond arr tree Luto, mano, pelo céu Louco de amor até Louco de amor até własnor E الي Na carrada da maré Oh, yeah, yeah 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 Isso tem que parar a me matar Oh, yeah, yeah Oh, yeah E não vou acordar Ninguém se amar E eu Pra me dar o seu amor Eu não posso ser feliz Na verdade nem sei Quantas vezes tenho que me dar Lutuando pelo céu Loco de amor até Lutuando pelo céu Na quebrada da maré Lutuando pelo céu Loco de amor até Lutuando pelo céu Lutuando pelo céu Lutuando pelo céu Lutuando pela maré E ela Eles vão ... Give shelter Lutuando pelo céu Lutuando pelo céu Coisa louca Silvano Salles, o cantor romântico Ao vivo pra vocês dançar e se não abusar na minha senhora Silvano Salles Silvano Salles Eu te amo, eu te amo, eu te amo Estou apaixonada Eu te amo, ah, eu amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho mesmo o que esperar A distância não vai impedir Mas não pode suportar Para mim não bate nada mais Tantas coisas sem você Então me desespera Por favor, meu bem, eu quero Você demora me falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu amo, eu te amo Se bora comigo acima o meu lugar, se acabou Se bora Quero aguardar vontade de você Quero ao menos te falar A distância não vai impedir E uma ponte vem encontrar A distância não te ama mais Quero ouvir a sua voz O telefone está dizendo Eu estou quase morrendo Em saudade de você Eu te amo, eu amo, eu te amo Eu te amo, eu amo, eu te amo Eu não lembro o tempo meu Tenho medo que esperar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas não pude suportar Para mim não adianta mais Todas as coisas sem você Todas as coisas sem você E ainda me desespera Por favor, meu bem, eu quero Você demora me falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo Se bora comigo assim no saco mesmo Se o Silvão está O cantor apaixonado Se o Silvão está liso O cantor apaixonado Vamos nessa! Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Não pude suportar Para mim não adianta mais Quantas coisas sem você E então me desespera Por favor, meu bem, eu quero Sem demora me falar Eu te amo 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 Se bora 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 Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dar sem perceber Só você Só você que me iluminar Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina E te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você era meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo que é gostoso E joga fora nossos medos Mas saudade diz pra ela Que diz pra ela pra você Mas saudade fez se trocar E a solidão por ela Faz aprender a viver Um abraço pra esse homem Um abraço pra esse homem Empresário Elinhas Maravilha E a sua gatinha que está dançando Coradinho Sabe Quanto tempo não Te vejo Parabéns por ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Já que Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dar sem perceber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Pois nem era meu timã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo que é gostoso E joga fora nossos medos Mas saudade diz pra ela Mas saudade fez se trocar A minha solidão, mulher Vai invadir o meu viver A minha solidão, mulher Vai invadir o meu viver É minha solidão, mulher Vai invadir o meu viver É minha solidão, mulher É minha solidão, mulher Essa música aqui Todos vocês conhecem É o sucesso de Silvano Seles Que não conhecem Que não conhecem ninguém parando É a música Que simplesmente É um sucesso de música Alô, Xuxa Eu quero você Amor, Xuxa 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 Você é pra mim Amor, Xuxa Amor, Xuxa Vou te ame E só você e eu E só você e eu Só você e eu Não esquecendo que amanhã a partir das três horas da tarde Silvão Nostrave estará aqui novamente no Bavário Lopes Ele é um dia que tu não sabe Pra quem está apaixonado O amor que eu sigo sem paz Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Alô Zé Silva Eu te quero sim Eu quero você pra mim Eu te quero sim Você me fez, você me faz Mas eu te amo e amo muito mais Você me fez, você me faz Mas eu te amo Alô Jorginho Um abraço a Deus a meu amigo Josinho e a sua esposa Sandrinha Só que prestigia o Silvão Nostrave Aquele abraço Alô Jorginho e a sua esposa Sandrinha Oh baby, eu sei que estou na paz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faz censurar Eu quero você pra mim Amor Jorginho e a sua esposa Sandrinha Eu quero você pra mim Amor Jorginho e a sua esposa Sandrinha Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei E vou te amar E só você é E só você é E só você é Segundo agora São apaixonado Que é Silvano Salles Um cantor romântico Essa música vai especialmente Do nosso guitarrista Raul Gilson A sua amada A sua amada Ana Na composição dessa linda canção Temos o aqui Nosso amigo aqui Zezinho Silva Grande compositor de Silvano Salles Que compôs essa linda música Eu sou dez, vocês é seis Sem vocês eu não sou ninguém Venha na casa comigo Que eu sou um homem trabalhador Na guitarra Raul Gilson Simbora Outra vez Não dá felicidade Mas eu acredito E você vai voltar Oh, Beto Escuta-me De dor Ai, diz pra mim Silvano Salles Silvano Salles Silvano Salles Silvano Salles O cantor Alpaissona O cantor Alvo Outra vez Você diz Alô, Menino Que eu precisava de mim Mas eu Tanto bebendo Qual que quer me deixar Apertar Escuta-me Nesse instante Que penso Com você, tanto estande Não há felicidade Mas eu estou perdendo Porque quer me deixar a perda Escuta-me, te dou Mas diz pra mim Vem mais, diz pra mim Simbora, come com o arsino, meu Deus, um saco liso O tema gostoso, o tema romântico é com o Silvano Salles Com o cantor apaixonado Não esquecendo que amanhã a partir das Três horas da tarde Dez, quinze horas, três da tarde Silvano Salles estará aqui novamente no Espaço Mário Lopes Alô, Júnior Aquele abraço Carrocha, garoto Um abraço, pessoal A meu amigo Sandro, do final de liga Dá-lhe, dá-lhe, Sandinho Dá-lhe, Pedro Simbora Outra vez Você diz Eu não sei se dá pra te ver Mas eu, ando bebendo Por que quer me deixar, Roberta? Escuta-me 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 Mas diz pra mim Na guitarra, Raul de Olson Um abraço, galhoso A meu amigo Benigno E também a minha amiga lá de Itapuã Que está aqui presente Aquele abraço Até o fã-clube de Itapuã De Silvano Salles estará aqui presente Minha amiga Carlinha Mais diz pra mim E mais diz pra mim E mais diz pra mim